A CIDADE NO BRASIL Nina, cuidado pra não quebrar nada, viu? E obedeça a sua avó. Fique tranquila, minha filha. Até parece que não lembra como você era danada. E como lembro, mãe? Nem se preocupe, filha. Nina, nessa casa é uma alegria só. Ô mãe, muito obrigada, viu? Bom trabalho, minha filha. Chilo, o que é que você tá fazendo aí? Chilo, é o cordel de Tio Leleu. Devolve! Tio Leleu, eu posso explicar. Não era pra pegar o cordel, né, Chilo? Não tem problema, Nina. Sinal que ele gostou do cordel. Sim, eu também. Lê de novo, tio. Ô Nina, eu tenho que ir pra aula. Lê, lê, lê. Olha a hora, Leleu. Você vai se atrasar pra aula. Vocês ouviram a vovó, né? Tenho que ir agora. Mas não se preocupe. Vocês podem ter uma história só de vocês. Hum, como? Eu nem sei ler direito ainda. Você sabia que as histórias de os cordéis são a mistura do que o poeta vê e o que ele ou ela imagina? Hum, sei. Querem ver só? Esse quintal tem tudo o que qualquer história precisa. Reinos encantados, rainhas e personagens de todo tipo. Não tô vendo nada disso. Às vezes, é preciso ouvir mais pra enxergar além do que os olhos veem. Fechem os olhos. Vamos, fechem. Agora, escutem os passarinhos. O canto deles tem o poder de abrir as portas da imaginação. Eu preciso ir agora. Mas fiquem aqui e prestem bem atenção. Se vocês tiverem sorte, vão conseguir entrar numa história incrível. Chilo, eu tô escutando os passarinhos e continuo não vendo nada. De olhos fechados, fica difícil, né? Chilo, você fala. Você fala. A gente entrou na história, a gente entrou na história. Chilo, você fala. Eita, foi mal. Eu não sabia que o senhor vivia aqui no quintal. Não tenha medo, amiguinho, apenas olhe direito. E vai ver que por aqui tem bicho de todo jeito. Mas todos convivem bem, são tratados com respeito. Tem bicho arisco escondido, que não gosta de brincar. Bicho que corre, que pula, que não para no lugar. Cada qual com seu costume, ninguém precisa arengar. Um jumento que fala. Um jumento que fala. E recita versos. Mas eu não me apresentei. Perdoem meu pessoal. Sou jumento e sou falante. Sou um bicho especial. Leonardo Galileu, o poeta do quintal. Leonardo Galileu. Tem nome de professor. Eu sou Nina. E esse é Chilo. Encantado, senhorita. Adorei lhe conhecer. E também gostei de Chilo. Bons amigos vamos ser. Leonardo Galileu, o senhor falava que os bichos convivem bem. Mas por que é que tem uns bichinhos que picam a gente e a gente fica doente? Eu vou lhe responder isso lendo aqui nesse cordel. Um cordel? Isso mesmo, garotinha. Da poesia, eu sou fiel. Nos versos, aprendi tudo. Sou poeta e menestrel. A natureza é tão rica, cheia de força e beleza. É ela que nos dá tudo. Alimento em nossa mesa. Sem ela nós não vivemos. É nossa maior riqueza. Ela é toda organizada. Cada coisa em seu lugar. Cada pássaro em seu ninho. Cada fruta em seu pomar. Cada bicho em sua toca. Cada peixe no seu mar. Mas o homem, por ganância. Carregado de ambição. Acaba com o equilíbrio. Começa a destruição. Sempre alegrando o progresso. Pra botar tudo no chão. Os bichos sofrem demais. Sentem frio, fome e dor. A abelha já não sabe como encontrar sua flor. E o camaleão, coitado, nem pode mudar de cor. O bicho homem é cruel. Destrui dor sem igual. Come carne de jumento e de qualquer animal. Espalhando a malvadez muito além desse quintal. E eles podem comer cachorro também? Mas... Mas o que é que a gente pode fazer? Ouça a natureza, Nina. Escute a sua lição. A voz dela é sempre oculta. Pois só fala ao coração. Você vai ver que no fim, ela sempre tem razão. É, mas parece que ninguém quer escutar. Então a gente precisa falar mais alto. Nina! Venha lanchar! Já tô indo, vó! Vamos, Chilo. Mas temos que prestar muita atenção no que a gente vai comer. Nada que maltrate a natureza. Vídeos na água. Oh, oh! Oh, oh!